Cozinha Doce com Cris Ferreira Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinha Doce. Hoje o nosso programa está totalmente fit, magrinho, isso mesmo. Tem uma receita, gente, deliciosa e prática, do jeito que nós gostamos. Nós vamos fazer uma trufa fit. Vocês vão ver que assim, com pouquíssimos ingredientes e tudo vocês encontram aqui na Loja Doce. Porque eu estou diretamente daqui para trazer essa receita incrível para vocês. Gente, então para essa receita, vocês vão precisar, aqui eu fiz o seguinte, uma pastinha de ameixa, tá? Ameixa seca. Então, como vocês fazem? Se a ameixa que vocês comprarem, elas forem assim, mais durinha, então você dá aquela ferventada nela, deixa a água ferver, coloca lá dois minutinhos para ela dar uma hidratada, retira toda a água e aí pode bater ou no processador ou no liquidificador também resolve. Então, nós vamos precisar de 200 gramas dessa pasta de ameixa, tá? Não é para utilizar aquela em calda, porque em calda tem muito açúcar. Então, aqui ela é isenta de açúcar, né? Então, 200 gramas. Nós vamos colocar aqui em torno de duas colheres de coco ralado seco. Pode ser fino, não precisa ser coco grosso, não, mas enfim, se vocês quiserem também, não tem problema nenhum. E nós vamos precisar também de uma colher de sopa de pasta de amendoim. Lembrando a vocês que na NG World Suplementos, vocês encontram inúmeras pastas, né? E assim, tem cada uma, cada sabor, gente, mais gostoso que o outro, tá? Então, vamos colocar aqui. Gente, é misturar, tá? Como eu falo para vocês, aqui eu vou colocar três colheres, porque a minha é um pouquinho menor. Como eu sempre digo para vocês, aqui no Cozinha Doce, nós prezamos muito a praticidade. Então, só receitas assim, super práticas. Então, aqui, misturar. Então, com a ajuda aqui do próprio espátula, é só misturar até virar uma baixinha. Olha só, então aqui nós precisamos dessa baixinha. Aqui, nesse momento, eu vou pegar agora, vou deixar na geladeira um pouquinho, até ela ficar um pouquinho mais dura, para a gente poder enrolar. E aí sim, nós vamos passar um chocolate derretido. Gente, chocolate, eu sempre falo para vocês, né? Se é fit, tem que ser pelo menos 60% cacau. Então, nós vamos moldar e passar aqui no chocolate para poder finalizar para vocês, tá? Só que antes, tem um intervalinho comercial, gente, não saia daí, que já já a gente volta. Então, voltamos e vamos finalizar as nossas trufas. Eu vou pegar, ela está bem geladinha, a nossa massa, tá? Porque nós precisamos dela mais gelada mesmo. Olha só. Aqui, gente, não precisa molhar as mãos, passar óleo de coco, não precisa de nada disso. Simplesmente, eu vou pegar um pouquinho. Eu quero fazer bolinhas menores. E aí, ó. Faço a bolinha. Derreti meu chocolate já. Está na temperatura ideal. E aí, é só mergulhar. Tira o excesso. E aqui eu separei uma base, né? E coloquei o plástico filme, porque fica mais fácil. E aí, olha como é fácil. Vamos fazer mais uma. Então, dá pra vocês fazerem também as casquinhas, sabe? Com aqueles moldes, né? Com as forminhas. Então, dá pra fazer e rechear com ele. E aí, vocês finalizam normalmente a trufa de vocês. Também fica... Enfim, fica super prático também. Então, aqui, eu vou levar um minutinho, dois, pra geladeira, bem rápido. Só pra ele secar mesmo. Só que eu já tenho... Alguns geladinhos aqui. Pra vocês verem como fica. Olha só. Aí, eu coloquei um pouquinho de coco em cima, mas enfim, não há necessidade, né? Gente, aproveita agora. Se inscrevam lá no nosso canal. Perderam alguma coisa aqui? Tá tudo lá. Inclusive, um monte de receitinhas estão lá aguardando vocês, viu? E também no Instagram. Gente, estou na Loja Doce praticamente o mês inteiro, com muitas aulas. Venham, venham se inscrever aqui nos nossos cursos. Tem um monte de cursos aguardando vocês. Tem cursos gratuitos. Enfim, tá bem legal. Vale a pena vocês conferirem, tá? E aí... Gente, vou abrir. Vou morder aqui, pra vocês sentirem como que é essa trufa. Ela é muito cremosa, muito gostosa. Então, não perca o próximo sábado, tá? Eu vou ficar por aqui com a trufa. E, ó, super beijo pra vocês, viu? Cozinha Doce, com Cris Ferreira.